Corri pra caralho! Venha, venha, venha. Eu quero você que você quer. Você que você quer? Eu ia derrubar ela! Como é que você faz? Eu fiz agora com... O que eu fiz agora com... Moreira, eu já te respondo. O que eu fiz agora com o... Com Shadow for Sad? Mulher faz com o homem. No casamento, na vida. Que é... Você começa a brigar... Aí depois você... Enfim, eu falei que ia chegar em Gassayana, mas eu fui muito mais rápido que todo mundo. Nossa, você tava completamente sozinho ali. E aí você... Você começa a discussão e depois a mulher Te faz admitir que você estava errado. E não quer mais discutir. O nome do cara é Roberto Verga ali, velho. Vem, Roberto Verga. Eu te desafio a vir. É o... OW Wolf ali. Será que eu pego o OW Wolf? Vamos lá, uma grupos comigo. É Robertonga, não é Roberto Verga. Verga é outra coisa, querido. Por que é Verga? É um Pokémon. Olha, olha. Mercy, você tá na sua cara. Ai, Jesus. Nossa. Aí trolou. Não, queridos. Impact. Vamos rodar aqui no... Fiz um pouquinho de cura, time. Fiz um pouquinho de cura, time. Tem que ir aqui. Corri pra caralho. Venha, venha, venha. Eu quero você que você quer. Você que você quer. Eu ia derrubar ela. Ela usou a porra do shift. A gente... Filha da mãe. Essas estes de hoje em dia. Muito poderosas. Eu tô com o Campo Minado. Eu tô com o Campo Minado. Vamos. Vamos lá que tem Campo Minado aqui. Campo que tem Campo Minado. No meio do ponto. Aí, molecão. Solta batida. Morreu todo mundo já. Morreu todo mundo já. É aí. Soquei o que sei ali na... No... No pilão. Então, a gente defende High Ground ou não? Errou, sim. Será que eu consigo pular aqui por cima, ó? Tem gente por cima. É a... Olha que adivinha aqui, ó. Olha que adivinha aqui, ó. Tem gente por cima. É a... Olha que adivinha aqui, ó. Pega o mech. 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 Boa. Vou pegar essa morce aqui, ó. BOOM! Opa! Valeu! Sujou um pouquinho de cura. Bom que o hamster eu posso ficar de sacanagem o tempo inteiro. Não! Não! Eu deixei cair, eu tava com... Eu tentei entrar. Nossa, eu tentei entrar também. Fui junior. Tem muito junior. Quem morreu? Eu entrei, mas não deu tempo. Tu errou a vira. Vamos que eu tenho o campo minado. Pronto. Tô campinado. Tô suave aqui sozinho. Campinado já tá em jogo. Campinado já tá em jogo. Só que você é mais... Mais estocado, mais estocado. Tô pegado. Pegou mecha. Suave, vamo time. Seintefesa deu tiro. Estou segurando dois aqui. Cuidado! Boa time, porra! Mas eu fui ingênuo, achei que você ia estar com o pessoal da Tuiz. O que é Tuiz? Um, a zero, cinco, vende com a cargente e cuide. Eu to online. É speed 14, 22. Espera aí, o que? Eu quase enganquei com o compromisso aqui. Tô na mercy, tô na mercy. Tô na para. Tô na para, pula para, pula para. Robertunga, boa. Boa time, cadê? Por onde está um? Eu to um remando chato, não to? Ok, fui teimoso. Felizmente sim. Hã? Felizmente você está um remando chato. Legal. Eu to jogando e não tenho campo minado. Mata, 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 mata. Ah, eu congilei ela, mas não deu tempo de matar o McCormick. Tem um Rogue, tem um Rogue, cuidado. Tô quase campeonato de novo. Ah, entrei. Boa, vamos. O que é mais chato, Wrecking Ball ou Hammond? Bruce Wayne ou Superman? Bem. O que é mais chato? Pronto para iniciar a sequência de autodestruição. Mata o suporte, pelo amor de Deus. Pega o time, vamo! Vai que a face é quase nossa, vai pra fora do ponto, vai, vai, olha pra fora do ponto, atrás de ti, ó. Pega o safari, pega o safari, tá explodindo as bombas, chupa! A miss tá viva, a miss tá viva, ela já resolveu. Boa time, boa. Jogando muito. Acreditou na bem, foi eu que entrei, faltando meio segundo ali pra defender esse puto. Hum, pessoal que transmite campeonato de HS e Dota 2. Por que que você achou que eu estaria com o pessoal que transmite Dota e HS? Eu não sei. Ué? E aí animaizinhos tetudos, vocês que chegaram até o final do vídeo, vocês são os fortes, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar o ogrão. E a palavra de hoje é TOMZU PUXIZAL! Quem conseguir escrever aí nos comentários o que que é que a Meizinha fala quando o UTA está de parabéns. Um grande beijo do Dash, a gente se fala, acompanha as lives, grande beijo, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí